A primeira imagem do mundo A primeira imagem do mundo foi produzida por Joseph Nissepuri Niepce em 1826 Para quem não sabe, Joseph Niepce nasceu em 7 de março de 1765 e veio a falecer em 5 de julho de 1833 Ele foi inventor francês, estamos dentro da era vitoriana desse período Então existem diversos nomes dentro da França que vão se sobressair Responsáveis pelos inventos, pelos dispositivos não só de imagem fotográfica, mas também cinematográfica Então Joseph Niepce obtém o título Por produções das primeiras formas fotográficas do mundo Ele também tem outros inventos, alguns juntamente com seu irmão Claudio Niepce Um deles, o motor de combustão interna Joseph começou seus projetos fotográficos em 1793, mas suas imagens desapareciam muito rápido Ele conseguiu algumas imagens anos após, que demorariam um pouco mais de tempo para desaparecer Isso em 1824 E o primeiro exemplo de imagem permanente a qual ele foi capaz de produzir foi em 1826 E ele chamava este processo de heliografia e levava cerca de 8 horas para gravar essa imagem Agora que vem um termo, uma ideia um pouco interessante A primeira foto do mundo é de uma janela Bom, sim A qual, como vocês podem ver aí nas imagens que vão estar passando Não é uma imagem de clareza ou qualidade a qual temos aqui no século 21, século totalmente moderno Mas é a primeira imagem do mundo Então, o inventor Joseph, ele posicionou ali, preparou uma folha de estanho coberta de betume E durante essas 8 horas, deixou na frente de uma janela E no final do processo, a imagem estava gravada nesta chapa É interessante que alguns estudiosos, alguns historiadores, dizem que o sucesso de Niepce A forma como ele conseguiu produzir essa imagem permanente foi pura coincidência, foi pura sorte Já que os primeiros exemplos fotográficos estáveis, sólidos e com melhor qualidade Vieram aparecer meses depois, anos depois, depois da tentativa dele E aí nós temos também o Luis Jax Mandé Que trabalhava junto com o Niepce para construir um dispositivo A qual seria o mais primitivo exemplo de câmera fotográfica Mas esse trecho adicionado dentro do conteúdo histórico Ou dos historiadores, dos estudiosos, ou da iconografia, ou da história fotográfica cinematográfica É um tanto intrigante, pois dentro da era vitoriana, nesse período de 1800 Nós temos diversos dispositivos, invenções e projetos Direcionados à imagem, não só à imagem, mas também à imagem e em movimento Estamos falando aí de tentativas de animações Projetos fotográficos e também projetoras Mas este ponto não vem ao cabo Então, a primeira foto do mundo de 1826 Por Joseph Niepce Este foi o vídeo de hoje E tchau Se inscreva e faça parte deste projeto Mukashi no Anime E aí E aí E aí Obrigado.